FAMÍLIA FAMÍLIA NÃO Esgraçado Perda Meu Deus do céu Ele vai morrer em tipo 3 secs Boa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do rosto, velho Tenta me daivar aqui Mas eu tô mais fácil Muito bem Muito bem Agora você morre pro meu auto-attach Em 3, 2, 1, toma Cara, vem aqui, mano Uploadu Up Meu Deus, cara, I've been able to Caralho, eu tô jogando Meu Deus Piu, 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 piu Piu, piu, piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, piu, piu Piu, 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 piu Piu, piu, piu Tá? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL